Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, hoje eu tenho um convidado super especial que é o meu primo lindo Eduardo, meu primo estrangeiro da Barbie Brincadeira, gente, ele é um fofo e topou gravar uma brincadeira bem legal, que é uma palavra, uma música Vamos ver no que vai dar, né? Vamos lá Então, vamos aí com a gente A primeira palavra é sonho Sonho, 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 sonho Ai meu Deus Sonho, sonhar Sonhar mais um sonho impossível Não sei o que é essa música, mas é uma dica Tocava ativando o programa do Gugu lá, voltando à minha terra Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Próxima, hoje Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor A câmera viou o botão do câmera Um, dois, três e foi Hoje Preciso de você Com qualquer humor Vamos lá, gente Com qualquer humor Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Essa palavra é saudade Ai Saudade Ai, eu sei Não sei Não sei, ó Eu sei, gente Saudade É que se eu falar o nome do negócio Me faz saudade Saudade É Mas eu Ah, tem uma diante do trono Tem saudades Não sei se é tem Saudades de ti Minha vontade é voltar atrás Onde cair e recomeçar Tenho saudades Saudades de ti Minha vontade é voltar atrás Onde cair Próxima palavra Viola Agora No país tropical É isso aí Abençoado por Deus E bonito por natureza Essa é clássica, né? Mas que beleza Mas que beleza Tem fevereiro, não tem? Tem fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fusca e um violão Eu sou o planeta Mas nem a chamada Tereza Ah, é? Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Bevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Eu sou o Flamengo Tem uma negra Chamada Tereza Calma, gente Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Parece que eu ia cantar Ah, legal Obrigada Então, estamos juntos Vamos, vamos Ponto para os dois Vamos para os dois Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento Apenas para me inspirar Próxima palavra Mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Amor Amor De novo? Não foi, você falou Claro que foi Amor não foi Quem tinha ido? Não foi, amor é fácil Tá, mas quem tinha ido? Amor, amor 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 Amor, amor Quando o amor Toca o coração Traz o sentimento Maior que a paixão Próxima Cabelo Cabelo cor de ouro Que me deixa louco Esse cabelo cor de ouro Que me deixa louco Esse sorriso nos teus lados Que eu me treto Não sei mais ver minha vida Sem você puder Amor Sem você comigo A vida é um deserto Próxima palavra Flores Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Tiaguinho, Tiaguinho Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as flores Especialmente dedicadas a você Próxima palavra Paixão 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 Vale apaixonado Apaixonada Tem que ser paixão Derivada É o derivado Paixão Paixão A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui Na casa do meu coração Sem querer eu te prendi Última palavra Última Doce Doce Agora eu fiquei doce Doce Agora eu fiquei doce Agora eu fiquei doce Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Amarelo Bom gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar esse vídeo de like E agradecer ao Primo por ter participado do vídeo É um prazer Sempre Comenta aqui embaixo se vocês querem mais desafio, brincadeira A gente dá Porque ele canta mesmo Ah gente ele é cantor também Tá bom Tem alguma música? Não tem no YouTube da igreja? Tenho Tenho Dá para fora na descrição do vídeo? Dá por Pode Desplicável graça A canção linda para vocês Gente Muitas pessoas Canta um pouco Pode me explicar a minha graça Aleluia Nova vida A tua graça Me põe de pé Me põe de pé Bem linda essa música É isso aí gente Fiquem com Deus Até a próxima Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais É isso aí gente Um big beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau